Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais umas notícias aqui indicadas pelo Alan e pelo PopoCake lá no nosso Discord, o link vai tá aqui na descrição, tá? Antes da gente ver essas notícias, que a primeira é extremamente engraçada, vocês vão dar muita risada nessa primeira notícia, eu vou passar o adzinho aí da GVGmon, patrocinadora oficial aqui do canal, onde você pode comprar chaves do Windows e chaves aí do Office aí pra botar aí na sua casa, tá galera? Então, fique ligado, vou passar o ad aí pra vocês e já vamos voltar pra dar umas boas risadas nas notícias de hoje, tá? Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVGmon, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar, na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado a GVGmon por patrocinar este vídeo. Então olha só, nós temos aqui essa primeira notícia aqui muito legal, né, que foi indicada lá no Discord, essa pessoa aqui falando, caras, tá meio apavorante o que tá rolando no nicho de tatuagens, vendo até tatuador grandão, sem cliente direto, e considerando que a economia do país tá melhor que antes, parece que estamos entrando numa era conservadora, que as pessoas querem parar de se tatuar ou nem ter tatu? Espero muito que não. Aí o que que tá aqui embaixo? Porque se for de fato isso, além de toda a problemática, seria uma era cafona de fubanga sem personalidade, né? Vamos combinar. Tá, agora tem que ter uma tatuagem para ter personalidade? E aí a resposta, a resposta pra isso que essa pessoa tá falando, eu vou botar agora. Prepare. Prepare. Essa é a resposta pro questionamento dela. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Essa é a resposta. A resposta, por que as pessoas não estão se tatuando? É porque a porra de 5 quilos de arroz está na maior alta dos mais dos últimos 20 anos, cara. É por isso, cara. É por isso. É por isso. E nós estamos mostrando, todas as lives, nós estamos mostrando mais do que um exemplo. Nós estamos mostrando mais do que um exemplo disso. De pessoas... Cara, tipo assim, tatuagem o cara vive sem. Computador o pessoal vive sem. Qualquer bem que não é os bens primários. Sabe o que a gente aprende na escola que tem os bens primários? É comida, investimento e moradia. Qualquer coisa diferente dessas três coisas aqui, qualquer coisa diferente dessas três coisas, o cara pode segurar pro mês que vem, o cara segura pra depois, o cara segura pra amanhã, o cara segura pra depois. E eu achei muito interessante que ela fala assim, será que nós estamos entrando numa era conservadora? Sei lá, cara. Eu não tenho nada contra quem tem tatuagem, tá ligado? Eu até acho legal, entendeu? Eu até acho legal, assim, em certos casos e tal, saca? Mas a distorção mental dessa galera, será que nós estamos entrando numa era conservadora? Não, cara. É porque uma tatuagem é algo irrelevante. Uma tatuagem é algo irrelevante. Não é porque é conservadora ou porque não é conservadora ou algo do tipo. Eu, particularmente, cara, nunca vi tanta gente tatuada como eu vejo nos últimos anos. Eu vejo senhoras. Eu vejo senhoras tatuadas nos braços, nas pernas. E beleza, cara. Eu acho que se é uma coisa que te agrada... Eu, particularmente, não vejo... Eu não tenho interesse em fazer tatuagem, entendeu? Quando eu era bem jovem, eu tinha interesse em fazer. Nunca fiz, graças a Deus, nunca fiz. Mas, tipo assim, cara, eu vejo... Todo lugar que eu vou, eu vejo gente tatuada, sabe? Nas pernas, nos braços, na cabeça, na cara, no rosto, nas mãos, nos dedos. Esse tipo de coisa, tá ligado? Mas, tipo assim, cara, é uma coisa irrelevante. É uma coisa que não é um bem primário. É uma coisa que as pessoas vivem sem. E quando os países estão em crise... O legal é que ela comenta ali... A economia está melhor do que estava antes. É legítima a leitora de Miriam Leitão. É leitora de G1. Porque a economia não está melhor do que estava antes. Eles estão falando que a economia está melhor. Mas, agora, é isso que eu acho estranho. É uma distorção mental onde existe a evidência observável. Você sai para andar na rua e você olha... Olha, essa loja está fechada, que estranho. Dá para alugar aquele prédio ali. Até semana passada era uma padaria. Nossa! Fechou? Fechou essa loja? Pô, era uma loja grande pra caralho. Tipo assim, você está vivendo uma crise. Essa crise que você sai na rua e vê que tem mais lojas fechando do que abrindo. Que tem locais que eram muito visados que estão para alugar. E isso se chama uma crise. É uma dissonância cognitiva. Tu não consegue entender a realidade porque tu vive naquela tua bolhazinha... De socialistas do Leblon no Twitter. Entendeu? E na tua cabeça a economia está melhor. Está melhor por quê, cara? Eu posso afirmar para vocês. Tem... Tem dois segmentos de conhecidos meus que não estão tão ruins. Mas que deram uma leve caída. Deram uma leve caída. Todos os outros conhecidos meus que têm empresas, que são empresários. Ou que trabalham em diversos segmentos em cargos de médio para alto escalão. Todo mundo está reclamando. Todo mundo está reclamando. Mas ok. Vamos ver. Essa pessoa... Eu não sei se é ele ou ela. Não sei. Essa pessoa vai... Ela vai ver que a evidência observável é mais factual do que o que é postado no Twitter dela. Dele, dela. Sei lá. Dele. Dele. Dulo. Governo Lula atrasa pagamentos de programa de transporte escolar para todo o país. Sabe aquele transporte escolar que leva a apobraiada para aprender a aula de capoeira e de cuica? Pachucu. 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 Tá ligado? Ah, não. Está atrasado. Vamos ter que parar de levar os jovens para a escola. Não tem problema. Pra quê? Vai passar de ano igual, né? Pra que ir para a escola se vai passar de ano igual? Tanto faz. Brasil beira 3 milhões de casos em número de mortes. Ó. Brasil beira 3 milhões de casos e número de mortes é recorde, né? Então estamos batendo aí 3 milhões de pessoas com dengue e o número de mortes já está o maior da história, tá? O maior da história do Brasil. Na década de 90, onde o pessoal cagava literalmente em um buraco, onde 60% da população não tinha esgoto tratado, não tinha tanta dengue quanto tem hoje, tá? Então, estamos aí mais um recorde do governo do amor, tá? Empresário preso por suspeita de hielo com o PCC doou para coordenador de plano de boulos, né? Então, cara, a gente vê bastante desse tipo de coisa do lado da esquerda, né? A gente é... O cara é preso, desviava dinheiro, doava dinheiro pra quem? Pra esquerda. A gente vê... O WhatsApp derruba a conta de associação que defendia a anistia aos presos do 8 de janeiro. Cara, o WhatsApp é uma pique, irmão. O WhatsApp, cara... Eles têm um plugin lá no STF, um plugin lá no governo federal, onde eles clicam numa rede social... Eles clicam num grupo CAI, tá ligado? É por isso que eu só participo de grupo de putaria, tá ligado? E lá eles não vão derrubar, lá eles não vão derrubar, lá eles participam junto, né? Mas, tipo assim, se um grupo de WhatsApp, de uma associação que tava defendendo ali o direito de anistia pros presos do dia 8 de janeiro... Cara, novamente, eu não sou a favor de anistiar os presos do dia 8 de janeiro. Eu sou a favor de individualizar as penas, mostrar o que cada um fez, se fez ser punido, se não fez ser liberado. E, na verdade, agora eu pergunto pra vocês. Vamos pensar aqui, o próximo presidente que pega aí, o próximo... A próxima pessoa que pega o governo do Brasil, pega e fala assim... Não, eu vou dar anistia pra essa galera. Cara, como é que tu tira essa... Como é que tu tira essa... Essa perda de tempo que tu teve? Esse teu mais de, sei lá, mais de um ano preso, tá ligado? Como é que tu volta esse tempo? Sabe qual é que era? Então, tipo... É uma parada muito absurda, cara. Eu nunca... Eu acho que eu... Eu nunca contei pra vocês isso, mas eu, infelizmente, já entrei dentro de um presídio. Mas essa história fica pra um... Fica pra um outro momento, tá ligado? Mas a gente vê que... Uma pessoa hoje comete um homicídio. Uma pessoa vai lá e tira a vida de uma pessoa e ela não pega 18 anos de cadeia, cara. Ela não pega 18 anos de cadeia. Tráfico de drogas internacional não pega 18 anos de cadeia. Estupro não pega 18 anos de cadeia. Early access sexual não pega 18 anos de cadeia. Você tá entendendo? O que a gente tá passando nos presos do dia 8 de janeiro é um recado pra, ó... Não vão ir mais manifestação. Eles acharam... Eles acharam que o 8 de janeiro, que prendesse essas pessoas por 17 anos, seria mandar um recado, ó... Para de fazer manifestação. E agora vai ter uma outra manifestação. Dia 21, hora do 4. Daqui 10 dias, dia 21 do 4, vai ter uma manifestação gigante. Eu não vou ir porque é em São Paulo, mas com certeza estaremos aqui divulgando. Estarei com a minha bandeira do Brasil na janela aqui do meu prédio. Como várias pessoas que não tem só socialista morando nessa birosca aqui, né? Colocam também. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos divulgar. Vamos comemorar a democracia enquanto ela ainda... Enquanto ainda tem algum resquício de democracia dentro do Brasil, tá? Caso contrário, não gostou desse vídeo? Faz o L que passa. Faz o L que passa. Faz o L que passa.